Tá muito grande aí, polícia. Tá louco, velho. Nossa senhora, tira, velho. Tá louco, velho. O polícia meteu bala, velho. Goto, você tem namorado? Essa boquinha rosinha. Boca rosinha. E aí, gente? Salve, povo. Mais um vídeo de GTA. Antes de roleplay, já vai dando aquela birimbinha ganada no like. Se inscreve no canal. E ó, já lancei uma hora de GTA RP. Mas quero apresentar aqui pra vocês outra proposta que eu vou fazer pra vocês. Mais uma hora de TRP. Quando o canal bater um milhão. Nossa, mas um milhão demora. Demora nada, eu tô batendo cem mil por mês. Já tô bolado. E por que eu tô apresentando essa proposta? Porque eu vi que 50% de quem assiste os vídeos não é inscrito no canal. Então se você tá assistindo esse vídeo agora, se inscreve aí. Clica no botão de inscrever. Inscreve pra ajudar pra fazer mais uma hora. Se pá, faça até umas duas. Vamos pensar. Me segue no Instagram. Manda uma foto sem roupa pra mim lá que eu vou gostar bastante. Tô brincando. Não teve vídeo ontem aí, pô. Porque eu tava com dor de garganta esses dias pra trás. Então não deu pra acumular vídeo. Aí deu bosta. Então esse vídeo de hoje é uma gravação meio antiga. Com um pedacinho de hoje, eu acho. Se eu não lembro, gravei um pouco de hoje. Mas amanhã já volta tudo normal. Tudo certinho. Os vídeos com mais ação. Só que esse ficou engraçado demais. A caça do Rolandinho. Fiquem aí com a caça do Rolandinho. E aí, pai? E aí, paizão? Grave. Ele anda tranquilão aí? Oi? Tranquilão na nave? É quem eu tô pensando, pai? Esse carro aí é teu, cara. É não, é roubado, mano. Ah. Mas eu vi você trancando. Não quer fazer umas baguncinhas aí, não, pai? Mas como é que você me para do nada e já vem perguntando isso? Tá louco? O GPM ali, é. Vai lá, cara. Carro forte. Vamos roubar. Bora. Deixa eu ir no pilote aí. Ah, vai tirada, louco? Que isso? Não, não. Vai, é zoeira, pai, é zoeira. Ah, tá louco? É. Bora, destrava aí. Vamos embora. Não, pai. Eu tô falando, tá bom. Vai dar merda pra mim, não, não vai, não, pai? Não, relaxa, vai. É você, o João Frango? O João Frango é eu mesmo. Que que é isso? Namorado. Ele deve ter achado que eu sou algum cara do YouTube. Deve ser alguém cara do YouTube, esse João Frango. Mas aí, o que você quer fazer na cidade? Oi? Quer fazer o que na cidade? O que você quer? Calma aí. Deve ficar aí. Deixa eu te mostrar um bagulho. Então, isso que é mais da hora na cidade pra você ganhar dinheiro. Tá. Você não perdeu. Ele vacilou, perdeu. Esse cara tava na maldade, hein? Ele confundiu com algum cara do YouTube. João Frango. E depois vocês comentam aí. Aí ele percebeu que não é eu. Porque se liga. Você sabe a hora que eu falei pra vocês aqui? Eu esqueci de botar pra apertar pra falar. Ele escutou eu falando. Tipo, esse cara tá confundindo. Ele escutou eu falando que eu não era o João Frango. Aí por isso que ele já sacou na maldade, filho. Quando eu percebi, eu já roubei o carro dele. Esses caras aqui. Tá ligado. Não queria saber se a Nike nem patrotei, né? Ele é? Tá merecendo, tá merecendo. Não cair, não. Oxi. Ô, Nike. Tá muito ganho aí, velho. Você tá louco, velho. Nossa senhora. Quero não, velho. Tá louco, velho. O polícia meteu bala, filho. Olha os caras. Olha os caras na lojinha. Olha lá, povo. Só trocando a roupa. Tive uma ideia. Tem. Pronto. Não entenderam? Vocês vão entender. Travei o carro na porta aqui, ó. A hora que os caras for sair, não vai conseguir. Mano, rapaz. Tem o dia inteiro pra te zoar, hein, não. Quem que é isso aí? E aí, mano? Na moral, você tá fazendo bagulho. Ah, foi mal, cara. Foi mal, é. Trove meu carro, rapaz. Sai daqui. Sai fora. Nossa, paparalha, atira. Ah, tô meio bom já, velho. Mano rápido. Mano rápido, desgraça. Ai, ai. Mais um dia. Tamo aqui mais um dia. Vamos trocar. Oh, rapaz aí, rapaz. E aí? Salve. Cara, parece que eu tô te conhecendo, cara. Oi? Parece que eu tô te conhecendo. Mas você tá me conhecendo. Você não é o Gominho? Sim. Não. Ah, cara. Eu conheço de loja, cara. Você não é o Gominho? É que estralou o chicote aquele dia lá, na briga lá. Pegou em mim o murro? Nada disso. Roubou o benéu da minha calói. É você, Boninho. É você, Boninho. Como sou eu se eu iniciei o RP ontem? É você, Boninho. É você. Esse bigode teu é incontestável, cara. Você pode enganar, é outro. Eu sei que não sou eu. Ah, se você acha que sou eu, é você que sabe. É você. É você. Eu acho que a gente vai ter que entrar no chapuleteiro aqui. Eu encontro você aqui. Tá. Mas você quer fazer isso, por quê? Se não sou eu? Porque você tá... Além de você ter querido tirar uma com a minha carinha, eu fiquei bem... Eu fiquei bem brabinho. Aquele dia eu fiquei bem brabinho. Pô, mas com essa voz é difícil não tirar uma com a tua carinha, né? Ah, é, cara? Então a gente vai ter que entrar no chapuleteiro contra você? Palavra estranha, cara. Chapuleteiro. Estranho? Estranho é eu, cara. Estranho é eu, cara. Você tem que ver onde tá com o meu comportamento, é maldoso. Você quer conhecer a minha fúria, cara? Paz, cara. Paz. Fala mais uma vez da minha voz pra você ver se a minha fúria não transcende aqui. Ah, mas eu não quero falar mais da tua voz. Aí, ó. Viu que jeito que é, Loilin? Ai, cara. Mas aí você não acha que você vai ser banido fazendo isso? Viu, Loilin? O que eu fiz com ele, Loilin? Sai aí da roupa pra você ver. Não, não tô vendo ninguém aqui, cara. Sai daí pra você ver. Enfim, quer achar o aruto dele, cara. Pra ficar ligeiro, viu, Gomin? Fica ligeiro, viu, roubar o bebê da minha piscreta lá. Tu matou o cara, manhã. Matei, cara. Eu falei, cara. Eu falei, cara. Por quê? Porque ele quis entrar no chapulete comigo. Ele falou assim, tua voz é esquisita. Eu falei, cara, minha fúria transcende. Ele não me acreditou em mim. E agora, viado? Agora é antes das 10 horas e ele vai tomar um pãozinho do ADM. Não vou tomar banho, cara. Porque você me mexeu, Lili. Eu? Eu não fiz nada com você, você tá maluco? Tem clipe aqui. Cala a boca, cara. Você já foi, Reisão. Valeu. Foi. Aproveita teu tempo de RP. Ih, Caetado. Eu fiz a minha vingança. Pra mim, já tá bom. Mano, mas tu não podia esperar ele ali fora, velho? Não, mas ele me provocou, né, meu pelo. Aqui começou a arrepiar, já. Eu fiquei arrepiado aqui. Nossa. Saia com vocês, irmã. Sua paz. Eu já botei o capacete aqui, que eu já tava afim de fazer uma coisa intensa hoje, já. Então, e aí, amigão? Já tava programada a cara do antes. Ah, eu ia sair no burrete com ele. Ah, mas tu podia esperar ali, né? Não, o Gominho me irritou, cara. Deixa eu te dar uma dica. Cara, deixa eu te dar uma dica. Quando você achar que você é louco, tem um cara mais louco que você aí. É isso, é isso aí, irmã. Entendeu? E o Gominho, ele me encheu a paciência. Eu falei uma vez, eu falei duas. Eu encontrei ele ontem ali na praça, cara. Eu falei pra ele. Pra parar, cara. Pra parar que se eu te pegar, eu te bato com o dedo. Eu tô achinelado na beira das costas, tu. Ele falou, ah, não dá. Não dá, você vai ver. Então, se eu te achar, você vai ver. Você sabe qual o meu nome? Gominho. Não. Eita. É o Gominho, primo do Rolandinho. Ontem eu peguei teu primo também, cara. Eu peguei teu primo. Tico, e o sobrenome é Meria. O famoso Tico Meria. Esse é o nome aqui. Que rola, que é isso, cara? Você tá de palhaçada, cara? Morto, casal. Nada disso. Vai, me esfaqueia a morta aí, vai. E você não ri também não, cara. Ri só de mim, tá? De quem? Você. Ri de mim, cara. Não ri dele não, cara. Você tá rindo aí no cara me zoando, cara? Tá tirando pra bobo, rapaz? Outro cara doante aí, mano. Bora pegar de bolada? Esse cabeludo aqui? Não, tu mesmo. Pegar eu? Tá louco? Não. Tu não tá entendendo. Ah, nem. Aí, ô, da filha. Salve, se juntou, né? E aí, ô, Xabão? E aí, ô, Xabão? Eu acho que eu te conheço, mano. Acabei de ficar. Você conhece eu, cara? Eu acabei de pegar o Gominho e o Rolandinho, cara, ali, ó, no chão, ali, ó. Botei ele pra sentir o cheiro do concreto, ali, ó. Você deu um abraço por trás, né, Elis? Ah, um abraço por trás. Faz foco, cara. Já cobri ele, igual o presunto, velho. Olha lá. Presuntou os dois. Olha lá. Caiu pra baixo. Já era por dois. Isso aí tudo é inteligência? Ô, ô, doutor. Doutor, tudo bom? Eu quero a caneia pra fazer o tratamento. Eu quero ter desenho que eu te amo. Ô, me está doido. Não, eu te amo tanto. Você é tão bonito. Bonito é o outro. Cadê? Não, doutor. Não vi não, doutor. Vai cá. Esse aqui que é bonito. Nossa, olha esse, doutor, com uma bundinha lesanha. Meu Deus. Parece um sabonete. É tão lesinha essa bundinha. Eu ainda vou no doutor. Sei lá, vi. Essa boquinha rosinha. Boquinha rosinha. Espera aí. Eu já estou atendendo paciente aqui rapidão. Doutor, você tem namorado? Espera aí. Eu só estou atendendo paciente aqui rapidão. Pô, pode atender. Eu quero ver. Então, é porque eu preciso de um espaço para atender ele, por favor. Tá bom. Senhor, por favor, por favor. Eu vou abrir um espaço para estar atendendo paciente. Não, doutor. Eu tenho muita vejenta. É que eu tenho que... Eu preciso de um espaço, senhor. Eu vou pedir pela última vez, tá bom? Não, mas... Não, mas eu vou conversar. Vamos conversar. Eu vou conversar, moça. Ô, ô, ô. Estou pedindo pela última vez agora, hein? Por que, doutor? Vamos conversar, moça. Ô, calma, doutor. Não, doutor. Posso? Eu te amo. Eu te amo. Não, ô, moça. Já está zaralhando já, rapaz. Não, cara. Eu te amo. Ô, moça. Como fazer quando você ama alguém, a pessoa te ignora? Como que faz, moça? Quando você ama alguém, a pessoa te ignora total? Ei, moça. Responda. Ô, doutor. Não, cara, não, doutor. Me solta. Ah, vai me agarrar por cima, doutor. Sai fora. Tá me agarrando por trás. Censa aí, pai. Deixa eu atender a moça aqui, paizão. Tá me agarrando por trás. É o meu parceiro aqui, doutor. Tá morrendo aqui. O doutor tá me agarrando por trás aqui, rapaz. O cara tá zaralhando aí, mano. O cara tá zaralhando aí, mano. Ai, que hospital falido. O cara caiu, doutor. O cara caiu, pô. Deixa eu dar uma comida nele aqui. Doutor, já te falei que eu te amo? Oi, doutor. Tranquilo. Eu te amo, doutor. Falou, doutor. Valeu, valeu. Doutor, eu te amo. Cadê ele? Cadê o oficial? Eu te amo, doutor. O oficial já foi tratado. Dá licença, dá licença. Doutor, eu te amo. Ah, não, feio. Deixa aí, a gente não te atender, beleza? Doutor, eu te amo tanto. Ah, pela mão de Deus. Senta aí o cacete nele aí, velho. Eu te amo. Doutor, você é o amor da minha vida. Você parece uma flor da rosa com pétala fria. Por favor, tira esse cara do HP. Olha o policial. Se alguém me encostar nele, eu vou ter confusão. Eu encostar nele, eu vou ter confusão. Aí, ó. Me solta, doutor. Doutor, vai me jogar por trás, doutor. Doutor, doutor. Você tem uma bela beranjela, doutor. Que beranjalão, doutor, doutor. Vai me expulsar do hospital? Tá bom, nunca mais volto aqui. Nunca mais volto aqui, doutor. E você vai chamar de arme, doutor. Para, doutor. Não. Eu vou gritar pra todo mundo saber. Doutor, eu te amo, doutor. Doutor, eu te amo. Eu te amo, doutor. Doutor, eu te amo. Mas solta aí, doutor. Vamos embora. Senhor policial, você pode algemar ele aqui? Doutor, eu te amo. Para, não prende. Vai me prender por amor? Doutor. Vai me prender por amor? Não, eu prende ele não, doutor. Eu amo, doutor. Doutor, eu te amo. Você parece um Alok. Me solta. Cara, pode me soltar, cara? Eu vou embora. Eu tô indo embora. Aqui, aqui, aqui. Administrador, aqui, aqui, aqui. Opa, 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 opa. Larga ele. Aqui. Ó, administrador, deixa eu falar. Esse cara tava atrapalhando. Só aqui, tem duas pessoas lá dentro. Dois médicos pra atender todo mundo. Esse cara tá atrapalhando aqui. Ó, Adam, deixa eu explicar. Eu amo, doutor. Entendeu? E ele não quer acertar. Moleque, eu vou te... Larga aí, mano. Não, mas poxa, eu vou me conversar, doutor. Eu amo doutor, doutor. Ô, mano, para de zararar aí, velho. Cara, eu amo doutor, cara. Você não... Amor, ganho? Ô, viado, não baneu não é o Paulinho aqui. É, Paulinho, vai ver. É eu, cara. Não baneu não. Baneu não é o Paulinho. Fala igual ele, então. Oi, cara. Ah, não. Não baneu, eu, viado. Não baneu não. Eu ia te dar um desirvo aí, pra você ver. Não baneu, deixa lá na praça, por favor. Vamos. Não baneu, não baneu.